A televisão em 2006 foi preponderante para um avanço muito grande da comunicação. E o melhor de tudo isso é que a televisão também potencializou o rádio, porque ela utilizou radialistas, basicamente radialistas. Comecei no rádio aos 14 anos, comecei muito cedo. Em 1997 eu comecei no rádio através de um convite de um amigo para fazer parte de uma equipe esportiva. Comecei em Vazia Alegre, a minha cidade natal, uma FM comunitária. Com 13 anos de idade eu comecei em uma radiadora, serviço de alto-falante, a voz de progresso da Vila Centenário. Para divulgar as atividades do centro cívico, na época da escola, no rádio foi na Rádio Iracêa. E onde saiu essa ponte? Aqui começa a história do Caririto e Noturnos. Um bom dia senhoras e senhores. Entrando lá na primeira edição do Jardão do Caririnho, jornal da integração regional. A notícia é mais perto de você.